Olá, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal PTNUX Trader. Hoje é sexta-feira, sextou dia 6 de maio, exatamente, só para você ter uma ideia. Agora são 11 horas e 40 minutos, só para você ter situado o horário da gravação desse vídeo. Bom, nesse vídeo aqui então vamos falar um pouquinho sobre a VPS, sobre contratar a VPS, qual eu contratei, que eu estou utilizando no bot da Bitfutures e também algumas informações e que a própria galera que está no nosso grupo do Telegram também comentou que tem VPS gratuito do Amazon. Então eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, deixar bem detalhado o máximo possível para você não ter mais dúvidas sobre este assunto, ok? Então fique comigo até o final do vídeo, vou te mostrar aqui alguns detalhes importantes na hora de contratar a VPS e algumas informações aí, beleza? O que eu te peço em troca, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, ative o sininho. Você que quer contratar o bot, já vou te mostrar como é que está a rentabilidade dele, está excepcional. Hoje, sexta-feira, às 18 horas, hoje a tardinha vai fechar uma semana de bot, já fez mais de 9% do bot de Forex. O assunto aqui é o Forex. Então você quer contratar o bot de Forex, você tem que assistir esses vídeos aqui. Eu já tenho 5, 6 vídeos falando sobre esse bot. Primeiro passo, abrir conta aqui na FPMarkets, que é onde a Bitfutures está com o seu bot lá. E aí depois, bom, tem que assistir os vídeos, beleza? Assista esses vídeos. E abaixo de cada vídeo, inclusive esse que você está assistindo agora, tem os links de cadastro. Tem o meu link de cadastro na FPMarkets e tem o link de cadastro aqui na Bitfutures, caso você está iniciando do zero. Beleza? Vamos lá, vamos falar então aqui sobre o EVPS, o qual eu contratei. Do não precisa contratar esse, mas eu vou falar o que eu contratei, estou usando, show de bola e quanto custa por mês. E a importância de ter um VPS. Mais uma ajudinha que eu vou pedir para você. Me ajude que eu te ajudo. Dá uma pausa no vídeo, vai lá no meu Instagram, por gentileza. petenon__xtrader, petenon__xtrader. Siga nós no Insta lá para você, não custa nada. E para mim, você estará me ajudando a subir o nosso Instagram aqui. Tá bom? Não tem nada de seguidor comprado aqui. Aqui é um por um, passo a passo, passito a passito. Beleza? Fico grato se você me seguir, se você quiser, é claro. Valeu, obrigado. Vamos lá. Bot de Forex. Como é que está neste momento aqui, atualizando as informações? Olha aí. Eita, coisa linda. Olha aí. 10,9%. Eu falei 9, 9 e pouco. Então, ele fez mais operação. Eu estou com ele aberto até aqui na tela. Então, ele fez mais operação agora há pouco. Botou mais um lucrinho no bolso. Depois eu volto aqui nesse VPS para mostrar para você. Então, olha. 10,9% desde sexta-feira passada que eu ativei no fim da tarde. Dia 29 de abril. Olha isso. Então, vem se demonstrando uma performance fantástica aí o bot de Forex. Neste formato aqui, usando pelo aplicativo, quem já tem contratado a Bitfuturos e o robô de futuros, utiliza por esse menu aqui, Forex. E em breve também vem o lançamento do robô de Spot. E o robô de futuros já passou por ajustes e eu estou aguardando informações oficiais da empresa aí para eu passar a fazer um vídeo aqui para o canal. Tá bom? Já tem algumas informações, mas eu vou esperar a empresa publicar no site também como é que ficou a nova estratégia do bot de futuros. Beleza? E o de Forex é só você clicar aqui. Pelo seu aplicativo, no seu celular, no Android, ainda não tem esse menu. Ainda não tem. É só pelo navegador aqui que você consegue acessar o menu de Forex. Nesse formato, você paga 15% de comissão para a Bitfuturos. 15% o robô de Forex. Beleza? Você tem energia, então nada mais justo que você utilizar energia. E esse formato é o que eu estou utilizando e é o que eu estou indicando para utilizar a energia que a gente tem e pagar mais barato a performance também. Beleza? Vou fazer outros vídeos em breve com outros assuntos. Bom, ficou claro para você? Beleza? VPS, então. Vamos falar da VPS. Bom, para quem não sabe o que é uma VPS, tem gente que não sabe. Normal. Quem é amador, quem está conhecendo, é um computador na nuvem. É uma máquina virtual. Por exemplo, aqui eu tenho meu computador físico aqui. E um VPS, um Cloud, você vai contratar uma CPU, um servidor. É um computador. Simples assim. Muito fácil. Esse eu contratei, achei interessante. Dei uma procurada na internet, achei legal. Então, eu vou mostrar o plano que eu contratei. Então, veja bem o site. É win-vps.eu win-vps.eu Vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o link. Se eu não esquecer, mas está aqui. Então, eu cliquei e selecionei o plano bronze. Aqui tem o plano bronze. Bronze VPS. Esse plano aqui. Ele está aqui no meio certinho. Os dados dele custam 7 dólares por mês. O plano, presta atenção. O plano bronze. Claro, na hora que você clicar aqui, tem planos trimestral, semestral, que sai mais barato. Eu contratei por um mês para ver se esse VPS daria certo. E está dando super certo, super tranquilo. Está aqui a configuração. Então, acesse o site. Se você quiser, esse aqui. Eu contratei o bronze. Não tem necessidade de contratar plano maior. Bom, vamos lá. Próxima página, então. A próxima página está aqui. As configurações. Na hora que você contrata a VPS, faz o seu cadastro. Bronze 1. Virtual Private Server. O dia que eu contratei, dia 28 do 4. Na sexta-feira passada. E no sábado, eu ativei ele. Ele deu um custo de 12. Mas eu vou te explicar por que. Você vai entender. O que mais? Aqui é o sistema operacional. Vai chegar uma página. Que eu não lembro agora. Na hora que eu fui contratando. Vai chegar o momento que você vai ter que escolher o sistema operacional. O sistema operacional. Eu contratei esse aqui. O Windows Server 2012 R2. Similar do Windows 8. Paguei mais 5 dólares por isso. Por isso que custou os 12. Tem mais uma taxa de 3. Que você vai entender no bloco de notas. Que eu já vou te explicar. Está tudo mastigado para você. Então, volta lá. Acesse esse site. Foi o que eu fiz. Cliquei aqui no plano bronze. Para contratar. Fiz o cadastro. Certinho. Aí é só você fazer o cadastro. Você vem aqui em cima e registrar. Primeiro, você faz o seu cadastro. Nessa empresa. Nesse site. Depois, você entra e contrata o plano bronze. Que é o que eu fiz. Esse plano aqui. Vai chegar o momento. É só você seguir passo a passo. Vai chegar o momento que vai pedir o sistema operacional. Qual é o sistema operacional que você quer? Está aqui. Eu contratei esse. Mais 5 dólares. Está bom? Está ficando claro para você? Mas, claro que isso. Só a luz do dia. Está aqui o plano. Então, contratado. Bronze. 11, 12 dólares mensal. Que é o 7 do plano. Mais os 5 dólares do sistema operacional Windows. E, na hora que eu fui pagar. Fazer o pagamento final. Que, inclusive, dá para pagar em criptomoeda. Que foi o que eu fiz. Eu paguei em Litecoin. Aqui, você pode pagar em Bitcoin. Bitcoin Cash. Ethereum. E Litecoin. E outros formatos também. Cartão. Teler. Etc. Eu paguei em Litecoin. Super barato a taxa. Super rápido a rede. Paguei em Litecoin. Só que, daí, na hora que eu fui pagar. Apareceu mais uma taxa. De. De 3 dólares. Teve mais 3 dólares. Uma taxa que apareceu. Ou seja. Totalizou. Tá? 15 dólares. Exatamente. Então, é o 7 mais os 5 do Windows. Mais 3. Não sei essa taxa aqui. Eu não vou dar bola para 3 dólares. Por favor. Estou falando o que aconteceu comigo. Então, se você quiser seguir esses passos aí. Desse VPS. Fica a teu critério. Estou aqui para passar dicas e informações. Quem decide é você. Beleza? Não ganhou nada por isso. Só passando informação. Tá bom? Então, custou 15. Lembrando que é por 30 dias. Daí, antes de vencer os 30 dias, tem que renovar. Mas aí, eu também já vou contratar o plano trimestral ou semestral. Beleza? Então, se vencer os 30 dias e você não renovar, vai parar de operar o robô. Então, tem que tomar cuidado. Teve essa taxa que eu paguei é de 13 reais a mais. Cuidar na hora de pagar. Presta atenção. Em cripto tem os satoshis. Certinho conforme é cobrado. Satoshis são os centavos da moeda. Então, por exemplo, lá deu pagamento. Deu 0.10234. Isso aqui são os satoshis. DLTC. Então, na hora que aparece lá, você tem que copiar bem certinho isso aqui. Que está na hora de pagar. E na hora que você vai transferir lá na Binance ou outra corretora. Cuide que vai ter a taxa de transferência. Então, se você clicar lá para transferir exatamente esse valor, ele vai ter mais a taxa de transferência. Então, você vai ter que acrescentar a taxa de transferência que a rede cobra. Então, tem que cuidar porque às vezes... Vou te dar um exemplo. Às vezes esse 8 aqui... Vou dar um exemplo. Às vezes esse 8 vira um 5 aqui. Por quê? Porque tem a taxa. Então, você tem que cuidar isso para fazer certinho. Então, você tem que acrescentar a taxa para que o valor redondo vá até a empresa do servidor. Senão, não é ativado o seu plano. Aí, você vai ter que entrar em contato com o suporte. Entendeu? Então, por isso que estou passando aqui. Presta atenção na hora que você vai fazer. Cuida certinho os satoshis e a taxa vai aparecer. Ele sempre desconta a taxa. Então, você tem que acrescentar a taxa em cima. Às vezes, você vai ter que pegar esse 8 aqui. Um exemplo. Um exemplo. Às vezes, você vai ter que botar um 9 aqui para ir a taxa certinho para chegar ao valor líquido lá na empresa. Então, preste atenção. Cuidar a taxa de transferência. Beleza? Ficou claro? Espero que sim. Então, está aí. Simples assim. Esse é o plano que eu contratei. Vou deixar aqui abaixo. Depois que você contrata, vai receber os dados por e-mail. Aí, vai cair no teu e-mail. Tu vai lá, acessa o teu e-mail. Acesso. Que tu vai ter acesso ao... Depois que validar, em torno leva até 24 horas. Você fez o pagamento. Contratou até 24 horas. Pode levar aproximadamente para liberar o seu pagamento. Para aparecer aqui. Seu plano está ativo. No momento que pareceu ativo o seu plano. Aí, você vai no teu e-mail. Pega os dados de acesso do computador virtual, né? Da VPS. E acessa lá. E aí, você vai fazer o quê? Você vai acessar. Vai logar. Certinho. Tu vai chegar... Aqui. Deixa eu minimizar o MetaTrader. E você vai chegar na tua máquina virtual. Que é essa aqui. Isso aqui é o VPS. É o computador. Aí, nessa máquina virtual, você vai fazer o quê? Você vai colar o MetaTrader. Que você baixou lá da FPMarkets. O MetaTrader 5. Você vai colar aqui. Isso que é o computador. Então, você vai pegar lá do teu computador de mesa. Que você tem na tua mão. O arquivo MT5. E vai dar um copiar. E colar aqui no desktop. Foi o que eu fiz. E aqui está o arquivo. Que é o robô. Então, tu vai ter esses dois serviços. Copiar o MetaTrader para o VPS. Para a tua máquina. E copiar o arquivo. Esse arquivo aqui do robô. Tu vai lá no site da Bitfutures. E faz o download dele. Sabe que eu tenho que te mostrar isso? Pois é. Eu acho que sim. Então, você vai no site da Bitfutures. Para baixar o arquivo. Que é o robô. Que é o bot. Você acessa o site. Bitfutures.app Baixa aqui. Bitfutures. Bot. MetaTrader. Esse arquivo aqui. Tu clica aqui. Vai baixar o arquivo para o teu computador pessoal. Tu vai copiar ele. E vai colar no teu VPS. Vai colar ele aqui na tela do VPS depois. Pronto. E o MetaTrader é a mesma coisa. Tu baixa o da FPMarkets. Parece difícil, mas não é. Depois, aí tu vai pegar o MetaTrader. Vai abrir. Como eu tenho ele aberto aqui. Para alugar no MetaTrader. Tu vai pegar os dados. Que está lá no teu e-mail. Que a FPMarkets te enviou. Dados de acesso do MetaTrader. Aí você vai, a hora que você abrir o MetaTrader, vai aparecer uma janela para você logar. Você loga com os teus dados, com a tua conta da FPMarkets. Beleza? Depois, PT, como é que eu pego o bot da Bitfutures e coloco aqui para botar, rodar? Meu amigo. Já falei isso 30 vezes em outros vídeos. Aí você vem aqui no site da Bitfutures e tem o manual em português. Forex, instruções de instalação em português. Clica aqui e lê. Aqui está os passos como instalar o robô no seu MetaTrader. Segue os passos. Eu vou fazer vídeo em breve também como instalar, como fazer essa configuração. Tá bom? Não tem segredo. É só tu seguir as páginas aqui, escolher a moeda certinho. E instalar o robô. É só seguir o manual, cara. Segue o que a Bitfutures escreveu aqui e dá tudo certo. Beleza? Espero que tenha ficado claro mais um pouco. Ah, para terminar, para terminar, tem VPS gratuito, gente. A galera comentou lá no grupo. VPS Amazon Grátis. Eu nem sabia. Confesso que nem sabia. Então, bota VPS Amazon Grátis. Comece a criar na AWS. Clica aqui e dá uma pesquisada. Eu não sei. Não contratei esse aqui. Cria uma conta gratuita que você quiser contratar aqui. A galera comentou no grupo que é top. Funciona. Show de bola, claro. Amazon é top da galáxia. Pica da galáxia. Então, está aí. Tem uma opção. Se você quiser contratar essa que eu contratei. Pagando 15 dólares por mês. Ah, não quero. Beleza. Então, eu também em breve vou abrir esse gratuito. Você não precisa pagar melhor. Então, em breve, quando dá um tempinho, eu vou abrir também esse gratuito no Amazon. Então, você vê que tem muitas opções. Valeu. Espero ter ajudado. Comente no vídeo se foi bom para você. E vamos em frente. Fui. Forte abraço.